O Festival de Veneza está entre nós. O evento na Itália começa no próximo dia 28 de agosto. Candidatos fortes ao Oscar 2025 vão ser lançados e exibidos pela primeira vez. E com isso já vai dar para começar a arrumar o tabuleiro da temporada de premiações. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu falo de 10 produções que serão lançadas em Veneza para a gente ficar de olho mirando o Oscar do ano que vem. O cinema brasileiro marca presença em duas das mostras principais do Festival de Veneza nesse ano. O primeiro deles, eu já falei por aqui, é Ainda Estou Aqui. O novo filme do Walter Salles concorre ao Leão de Ouro, prêmio máximo. E vale destacar que o Brasil não disputava esse prêmio desde 2001, quando Abriu Despedaçado, também do Walter Salles, foi selecionado para a corrida daquele ano. Se você quiser saber tudo o que eu acho sobre Ainda Estou Aqui, estou deixando o link na descrição que tem um vídeo exclusivo só sobre ele. O segundo filme brasileiro nas categorias principais é o documentário Apocalipse nos Trópicos. É o novo filme da Petra Costa, diretora, indicada ao Oscar por Democracia em Vertigem. Nessa nova produção, ela mostra a ascensão do movimento neopetencostal no Brasil através da eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em 2018. E com isso, todas as ameaças ao Estado laico. Se o filme for muito bem em Veneza, e ele que já está também escalado para o Festival de Nova York, se ele mandar muito bem nesses dois eventos, provavelmente arranja uma distribuição forte e com isso ganha atração rumo ao prêmio da academia. Já imaginou Petra Costa de novo lá? Olha, não duvido não, pode acontecer. Os Fantasmas Ainda Se Divertem será o filme de abertura de Veneza. Se é muito difícil acreditar no Tim Burton após uma série de produções pouco interessantes nos últimos anos, sempre é possível confiar no Michael Keaton. Para além da expectativa natural de sabermos se a continuação é boa ou não, mirando o Oscar, vejo mais possibilidades nas categorias técnicas, especialmente figurino, direção de arte e efeitos visuais. Depois de mudanças profundas no elenco, The Brutalist vai finalmente ser lançado. Ele concorre ao Leão de Ouro e traz a história que se passa no pós-segunda guerra na Europa, quando um casal decide sair de lá e ir para os Estados Unidos com toda a esperança do American Way of Life. Porém, o sonho se mostra um pesadelo quando eles conhecem um milionário do país. O elenco traz nomes conhecidos do grande público, entre eles Adrian Broad, Felicity Jones, Guy Purse, Alessandro Nivola e Stacey Martin. The Brutalist é o novo filme do Brad Colbert, que saiu da carreira de ator, está em pausa, né? E resolveu ir para a direção. Ele lançou, primeiro, longa, talvez maior repercussão da carreira dele, foi voxelux com a Nathalie Portman, mas o filme não bombou como se esperava. A expectativa é que agora, com The Brutalist, ele, de fato, se consolide de uma vez por todas como um diretor em ascensão na indústria do cinema. Já a queer chega com duas importantes missões em Veneza. A primeira é consolidar o grande momento do Luca Guadagnino, que fez um dos poucos filmes realmente interessantes do primeiro semestre desse ano, que foi Rivais, um belíssimo drama sensual sobre tênis, com uma atuação muito boa do trio principal, especialmente da Zendaya. Já a segunda missão é com Daniel Craig, que vai tentar sair um pouquinho da sombra de 007, com um personagem bem interessante. Ele vive o alter ego do escritor William S. Burrough, que, nos anos 50, ali na cidade do México, vive casos tórridos de amor com outros homens e também está com problema no vício de drogas. E aí tem a grande questão, se o Daniel Craig realmente, de fato, sair muito bem, como falou o Alberto Barbeiro, o diretor artístico do Festival de Veneza, elogiando demais no anúncio dos indicados, dos selecionados para o festival, falou que a atuação dele é de altíssimo nível, corajosíssima, enfim. Se tudo isso, de fato, se confirmar, não duvide que Daniel Craig comece a cavar uma das vagas dele para o Oscar do ano que vem. Acho que ele tem grandes chances e Veneza pode ser o caminho dessa indicação para ele no ano que vem. Veneza também vai apontar caminhos para a melhor atriz. A Angelina Jolie chega com Maria, a cinebiografia da lendária cantora de ópera Maria Calas. A produção é dirigida pelo chileno Pablo Larraín, que, em Veneza também, lançou dois trabalhos que tiveram as suas atrizes indicadas tempos depois ao Oscar. Eu estou falando da Nathalie Portman com Jack e a Kristen Stewart com Spencer. Se a Angelina Jolie sair vencedora em Veneza, na Itália, aí, amigo, pode dar indicação para ela que dificilmente ela será esnobada pela academia. The Room Next Door é a esperada estreia do Pedro Almodovar em filmes de língua inglesa. Para tanto, ele estará ao lado da Julianne Moore e Tilda Swinton, apenas duas das maiores atrizes norte-americanas da atualidade. Se tudo der certo, a produção deve colocar as duas no radar dos prêmios do fim de ano. E, claro, o Oscar 2025, assim como o diretor espanhol. Vale lembrar que a última vez que o Almodovar esteve em Veneza foi lançando Mães Paralelas, pelo qual a Penélope Cruz foi indicada a melhor atriz. Será que agora vai? Essa é a pergunta que fica em relação ao diretor Justin Curzel, que ficou no quase em vários filmes dele, como Macbeth, Assassin's Creed e também Ned Kelly. Ele disputa o Festival de Veneza no Leão de Ouro com The Order. O policial vai trazer a história de um agente do FBI solitário que vai tentar provar por A mais B que terroristas domésticos estão por trás de uma série de assaltos e crimes nos Estados Unidos. O filme traz no elenco Jude Law, Nicholas Huth e também o Ty Sheridan. O Office também é outro filme que não inspira muita confiança. O projeto da Apple sobre dois sujeitos solitários dividindo um trabalho, traz o Brad Pitt e o George Clooney no elenco. Apesar da dupla remeter ao ótimo Onze Homens e Um Segredo, a má fase do segundo impede qualquer expectativa mais alta. E ser um filme dirigido e roteirizado pelo John Walts, responsável pelos três últimos Homem-Aranha, dá um soninho. A minha torcida é para que seja uma surpresa entre os filmes fora de competição. Se Cannes joga a luz sobre o melhor do cinema francês, Veneza destaca o cinema italiano. E para mim, das produções que estão na disputa principal, a que mais chama a atenção é Sicilian Letters, novo filme do Fábio Graçadonia e do Antônio Piazza, que fizeram o excelente salvo em 2013. Aqui, o filme acompanha a história do Matheo Messina, um cara que ficou à frente por mais de três décadas da máfia Cosa Nostra. O Tony Servírio, como não poderia deixar de ser, está no elenco do filme. Por fim, Coringa 2 tenta fazer história como a primeira continuação a levar o Leão de Ouro. A superprodução do Todd Phillips terá os maiores holofotes de todo o festival, já que será a primeira exibição pública do filme. Para o Oscar, será a vez de confirmar as chances do longa nas categorias principais, incluindo melhor filme, direção, ator, roteiro adaptado e, claro, para Lady Gaga, iniciando um debate se ela irá para melhor atriz ou atriz coadjuvante. Veneza abriu as portas para o cinemão americano, para ser essa espécie de introdução de muitos candidatos ao Oscar, a partir de 2017, quando a forma da água do Guillermo del Toro venceu ali e, meses depois, foi consagrado na academia. E aí veio Roma, Nomadland e o próprio Coringa. Então, não acho absolutamente nada impossível que o longa com o Joaquim Phoenix consiga ser feito, consiga chegar lá. Tudo depende, é claro, do júri, que vai ser liderado pela francesa fantástica Isabelle Ruppé e que ainda vai ter nesse júri o James Gray, diretor de Adiastra e, enfim, Amantes, que é o melhor filme dele para mim, pelo menos, e também vai ter o brasileiro Kleber Mendonça, filho de Bacurau. É claro que o Festival de Veneza vai muito além dessas produções que estão mirando o Oscar. Tem muita coisa interessante, novos filmes do Aaron Morris, Lave Dias, Amos Guitai, Takeshi Kitano, Claude Lelouch e muita gente boa. Lá no site do Cine7, eu faço uma lista um pouco mais detalhada dessas produções que não foram tão faladas aqui no vídeo. Combinado? Então não perca, vai lá no site, cine7.com.br. E eu volto na sexta-feira com mais Oscars 2025, afinal, as coisas estão começando a acelerar. O Oscar está batendo a porta, já cheguei. Se bobear, se piscou, já tem o Oscar 2025. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê na sexta. Até lá, tchau. Obrigado.